Ontem pela manhã aconteceu o segundo workshop Inovação no setor de Ciências Aplicadas. Realizado em parceria com a UFPR e o setor privado, o workshop abordou a inovação em diversas áreas profissionais. O evento reuniu empreendedores, acadêmicos e vários profissionais em um debate sobre a inovação. As palestras tiveram foco no cenário atual das tecnologias e do desenvolvimento do marco da inovação, além de questões fundamentais para o desenvolvimento econômico, tecnológico e social do país. As parcerias que nós tivemos para esse evento também registraram que dá muito certo uma preocupação, que está dando muito certo uma preocupação com todas as instituições, sejam públicas e privadas, sobre esses temas. O que a inovação está refletindo agora? Quais são os modelos novos a serem agregados nesta cultura da inovação e política de inovação nas instituições públicas e privadas? E o que nós poderemos fazer em conjunto dentro desses arranjos todos dessas instituições? Temas como a inovação na economia do século XXI foram abordados nesse ciclo de palestras que contou com a presença de representantes de várias empresas. Este tema tem alta relevância na comunidade acadêmica. Muitas startups surgem nas universidades e esses empreendedores não estão preparados para irem buscar investidores, trabalhar com grandes empresas, então a gente tem que capacitar esses empreendedores, mostrar para eles que existem ferramentas que eles podem usar e prepará-los melhor para atuarem em parceria com as grandes organizações. A agência de inovação da UFPR oferece suporte à comunidade acadêmica nas demandas de proteção do conhecimento, na definição de planos de capacitação para o empreendedorismo e nos projetos de geração de negócios inovadores. A agência de inovação está realizando uma série de eventos, sejam palestras, sejam cursos, sejam cursos de curta duração, mas está realizando uma série de atividades disponíveis para a comunidade interna da universidade e a comunidade externa também, envolvendo, ancorando os temas de propriedade intelectual, transferência de tecnologia e empreendedorismo. Para o reitor Zaque Akel Sobrinho, o encontro reforça o papel da UFPR na formação de profissionais e empreendedores, beneficiando toda a sociedade. A universidade tem muitas competências instaladas em seus laboratórios, seus programas de pós-graduação, e hoje nós precisamos colocar isso à disposição da sociedade. Isso se faz através de transferências de tecnologia, para fazer uma boa transferência tem que ter a proteção. Então a ideia do evento é discutir um pouquinho isso. Nós hoje temos mais de 300 pedidos de registro de patente, algumas já concedidas, temos 20 contratos de transferência de tecnologia, isso mostra que a universidade é muito pujante, tem uma boa capacidade de contribuir para o desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação da nossa comunidade.